O Fórum Jurídico de Lisboa terminou ontem na capital portuguesa e discutiu como as notícias falsas e a desinformação podem ameaçar as democracias no mundo. O debate também reforçou a importância da regulação das redes sociais. Esta é a décima edição do Fórum, que é organizado por instituições de ensino brasileiras, como a Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Lisboa. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, falou sobre a influência negativa do fenômeno das redes sociais na disseminação de fake news, de desinformação e de ataque às eleições presidenciais de 2022. Segundo ele, é preciso que o Brasil avance na legislação sobre as novas tecnologias. É muito importante que a Câmara dos Deputados, e temos vários deputados aqui, aprecie o projeto da lei das fake news. Nós não podemos ter um palco de desinformação, de fomentação de ódio em rede social sem nenhum tipo de regulamento. De acordo com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, o mundo não pode se submeter ao poder das gigantes da tecnologia e precisa agir para coibir os abusos. O não controlo dos algoritmos não cria nem igualdade, nem justiça, nem equidade. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lembrou o processo de redemocratização do país, que culminou com a Constituição de 1988. Alckmin afirmou que a democracia precisa ser defendida também no mundo digital. A governança digital, ela pode e deve permitir a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo evitar fake news, desinformação, injúria e estabelecer as regras para esse novo momento que o mundo vai viver.